Música 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 Fala Pai toda beleza O que vocês estão bem vindos a mais Um vídeo e bom pessoal Hoje estamos aqui no nosso décimo primeiro episódio Série de Dino Creeft E bem pessoal no episódio passado Foi um vídeo com um casal De nerd pessoal sim Eles participaram aqui no final do episódio Se você perdeu vai estar aqui na descrição Junto com a playlist pra você ver Todo o episódio pessoal Pra vocês não perderem nada pra ficar Perde tudo que rola aqui no DinoCraft Beleza? Então não Perco e bora lá Bom eu também queria agradecer o feedback do vídeo de ontem Pessoal foi muito bom Muito obrigado Se vocês gostam da nossa série e querem mais Pessoal já deixa a avaliação no vídeo aí pessoal Desde o começo Porque isso é muito importante Me animar muito a gravar Beleza? Então bora lá Bom Nos comentários do vídeo de ontem Eu falei pra Nenha e pro Nenha darem um nome Pra esse pequenino dinossauro Oi amor Tudo bem com você? Tudo bem com você? E o nome dele pessoal Mano O Nani Quase mano Tipo muita Gente Quis esse nome Seu nome é Nenha O seu nome não foi tão bom Nenha me desculpe É o pessoal escolheu E o seu nome agora A partir de hoje é Charlie Minha querida Oi Charlie Tudo bem com você? Charlie Charlie Tudo bem com você? Tudo bem com você? Por que eu não consigo clicar com ele? Aí Aí Tchel Tá pelo que eu vi Eu ainda não sou o dono dele Eu não sei como que eu faço exatamente Eu acho que mano Tá meio bugado esse modpack Tem que fazer umas alterações Depois eu vou falar com o Luiz sobre isso Mas Anyway né Então Seu nome a partir de hoje Minha dinossaurazinha laranja É Charlie Bem vinda Charlie Agora você tem o nome Esse é o batizado né E Vamos lá Bom E também né pessoal Vocês sabem que ontem Teve uma notícia triste Mano Quem que plantou essa cenoura Eu acho que foi o Nenha Eu vou pegar Que depois eu replanto Essas cenouras também É Teve uma notícia triste Uma notícia Trágica mano Que chocou o coração De muita gente Né pessoal Opa Um brachiosaurus Beleza Beleza Boa 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 Chocou Mano Muita gente ficou chateado Vamos fazer uma hashtag Pra ele pessoal Hashtag Rip Irmão do Stego Mano Porque ele morreu pessoal Sim ele morreu Bem aqui E hoje vai ser o velório dele Pessoal A gente vai fazer uma homenagem Para ele aí né E mano Ele foi um ótimo dinossauro Por esses dois dias né Mas meu Fiquei bem triste né E também Vocês vão ver depois No vídeo do Castelo de Nerd Uma coisa também Que aconteceu muito triste Velho Que eu não vou falar agora Porque vocês vão ver No canal dele Segunda-feira Que eles gravaram um vídeo Comigo Beleza Então bora lá Bom Tá escurecendo Então eu vou deitar Vou esperar escurecer Vou deitar Antes Mas antes eu vou pegar uma madeirinha Antes de escurecer né Vamos ver se dá tempo né Aqui Pula Opa Pula Caraca mano Que cerca maldita Velho Pula aqui Pula aqui Beleza Beleza Vamos pegar ali Vamos pegar ali uma madeirazinha E bora lá Que mano A gente vai ter que fazer O enterro do Irmão Tem um estregos Velho Infelizmente O Neyandane Não poderam comparecer Pessoal Porque eles tiveram Alguns compromissos Eles não estão em Curitiba Hoje no momento Eles estão viajando Mas eu vou convidar eles Para um episódio Para eles Mano Virem aqui no cemitério Do estregos né Que infelizmente Ele veio a falecer né Pessoal Mas eu vou chamar eles Para virem visitar eles Trazer algumas flores Agora eu vou pegar Algumas flores aqui Para fazer o enterro também Aqui ó Umas flores amarelas É irmão do estregos Não Beleza Beleza Já pegamos Não pegamos não Vamos pegar mais essas daqui E vamos ali fazer Bom Agora eu vou dormir Aqui na minha caminha Tá Parece que não está Anotecendo ainda né Beleza Então Bom Deixa eu ver O que eu posso fazer aqui É Eu estou com cola Estou com brachiosauros Estou com dilaprosauros Plessorsauros Pterossauros Tiranossauro Glêmios Alossauros Nautilus Coelostecante E Velociraptor né Beleza Daqui a alguns dias Nosso museu vai estar Muito cheio né Porque meu Vai estar cheio Para caraca né Bom Já que foi aqui Que o Irmão do estregos morreu Foi aqui pessoal Foi aqui Vamos jogar algumas coisas Que ele mais gostava pessoal Droga aqui uma carne Para ele Joguei aqui umas penas Para ele Para ele descansar em paz Ele gostava muito de maçã Pessoal Ele era Ele era herbívoro Ele era herbívoro Ele era herbívoro Então joga umas duas Três maçãs ali dentro Para ele também Para ele descansar em paz Ele gostava bastante também De De hambúrguer de siri Ele gostava muito De hambúrguer de siri Joga também Um hambúrguerzinho de siri Ele amava Esses caracóis Então joga também Ele amava Ele amava peixe Então joga também E com essa terra Agora Eu começo O enterro Do irmão Do estregos O irmão do estregos Pessoal Foi um dinossauro Muito bondoso Um dinossauro Que não fez mal Para ninguém nunca E mano Ele morreu dessa forma Trágica né Mano Foi uma forma Muito trágica mesmo Foi uma forma Mano Desumana né O jeito que ele morreu Então mano Eu acho que ele só merecia Coisa boa Ele tinha muito Que viver ainda Infelizmente Veio acontecer essa tragédia Com ele né Deixa eu pegar mais um pouco De coisa aqui De terra Para fazer o enterro dele Bom Eu acho que ele morreu De uma forma muito trágica De uma forma muito Muito dolorosa Então mano Eu espero que Onde ele esteja Aí nos parques Dos dinossauros Eu espero que ele esteja bem Que esteja feliz Se ele come naquela Árvore gigante mano Porque mano Você não merecia isso Irmão do estregos Você não merecia isso Cara Você não merecia isso Cara Você não merecia isso Cara Isso foi uma tragédia Da vida com você Foi uma tragédia Da vida com você Cara Eu estou triste Pessoal Quem está triste Também Deixe nos elementares Eu estou muito triste Com a morte dele Eu não queria Que ele estivesse morrindo Eu não queria Eu gostava Tanto dele E se Deus quiser Pessoal Se Deus quiser Eu vou fazer uma Eu vou fazer a família Do estrega Do irmão do estregos Depois Vamos ver o que eu consigo Fazer depois Então ó Adeus estregos Você foi uma Ótima pessoa Espero Que você Descanse em paz Mano Eu vou deixar Uma placa Aqui pra você Porque você merece Você batalhou Cada dia Da sua vida Pra mano Pra conquistar Suas coisas Então mano Eu espero que você Descanse em paz No Vale dos Dinossauros Mas aí ó Vou deixar Plaquinha aqui Rip Irmão do estego Dois mil E quinze A dois mil e quinze Você foi Um ótimo Dinossauro Eu vou ter que fazer Mais uma placa Pessoal Vou ter que fazer Mais uma placa Aqui Aqui Coloquei torto Também De ter emoção Que eu tô Pessoal De ter emoção Que eu tô Descanse Em paz Tô chorando Pessoal Rip Aqui pessoal Aqui Agora a gente vai Colocar algumas Florezinhas Pra demonstrar O tanto Que a gente Amava O estego Pessoal O tanto Que ele era Amado Deixa eu pegar Essas flores Essas rosas Também aqui mano Porque O irmão do estego Sempre vai ser Lembrado Nos nossos corações Pessoal Então escrevam Aí nos comentários Pessoal Pra ele ver Lá do vale Dos dinossauros Perdidos Pessoal Rip Estegos Escreve aqui 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 Um túmulo Bem bonitinho Pra ele Vou fazer Uma lápide Aqui 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 pessoal Aqui já Um dos melhores Dinossauros Que a humanidade Já viu Eu vou fazer Uma cerquinha Pra ele Eu vou fazer Uma cerquinha Com o iron Pra ele Pessoal Pra nada Ninguém chegar Perto dele Vamos fazer Aqui Eu acho Que é o mínimo Que eu posso Fazer por ele Eu acho Que é o mínimo Que eu posso Fazer por ele Gastar os meus Minérios Pra ele Porque ele Foi um ótimo De um dinossauro Então vamos fazer Uma cerquinha Aqui Pra ele Coloca aqui Aqui Beleza Deixa eu pegar Um pouquinho mais De pedra Ali Entendeu Eu coloco Do outro lado E ninguém Nunca mais Vai pisar No túmulo Do estego Mano Cadê pedra Aqui pedra Beleza Ai estego Você foi um ótimo Dinossauros Então Charlie Charlie Você vai ficar Você vai ser a dona Por enquanto Você vai ter que Mano Você vai ter que Cuidar do nosso estego Pra nada Ninguém pisar No santuário dele Beleza Então eu espero Que você Tome conta dele Aqui Beleza Aqui ó Que eu dou certinho Aqui ó O fogo Não Estego Não Não Estego Não 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 Mas estego Irmão do estego Eu vou trazer Um dia O seu irmão Aqui Pra ele Dar os pêsames Pra você Beleza Nem que eu vá Até ele mano E pegue alguma coisa Pra ele Então Descanse em paz Irmão do estego Você foi Você foi um ótimo Dinossauro Então pessoal Com esse Pôr de sol Eu termino Esse vídeo Triste de hoje Pessoal Então Pra vocês Mano Pro irmão do estego Ver Que mano O pessoal Gostava dele Que o pessoal Tá com ele Onde que for Pessoal Vamos deixar O like Por irmão do estego Aí pessoal Mano Se você gosta Do estego Do nem da nenha Deixa um like Por aí embaixo Pra ele ver Que mano Ele foi amado Nos seus dois episódios Que ele apareceu Aqui no ninho Do dinocraft Pessoal Então Deixa seu like Por aí embaixo Pessoal Por irmão do estego Ver que ele Foi um cara Muito amado Beleza Então É isso aí Estego Irmão do estego Eu espero que vocês Estejam num vale Da hora Comendo um capim E aí a char Aqui mano Infelizmente A gente não tem muito O que fazer Agora é cuidar Da charlie Aqui né Porque A vida é foda A vida é foda E a vida continua Também né Mas É isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse episódio Foi o episódio mais triste Mas Espero que vocês gostem Então Espero que vocês gostem E deixem um like Aqui embaixo Que isso é muito importante Para o vídeo E para o canal Beleza Lembrando Vamos ter mais Três ou quatro vídeos Hoje no canal Então não percam Beleza Então é isso aí Aí embaixo tem o meu twitter O meu instagram Pra vocês fazerem Algum desenho Do irmão do estego Mandar o reaper Irmão do estego No meu twitter Nos comentários Então Pessoal Comenta Rip Irmão do estego Beleza Eu quero ver todo mundo Comentando Beleza Então É isso aí pessoal Vou ficando com o vídeo Por aqui Um beijo Um beijo Irmão do estego Adeus Irmão do estego E aí E aí E aí E aí